Olá pessoal, meu nome é João Paulo Ribeiro, eu sou o fundador da Agrim Biofábrica. A Agrim é uma empresa que produz proteína de inseto para consumo animal, insumo para a formulação de rações de frango, poedeiras, piscicultura, suinocultura e também pets. Nós estamos na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Quem nos atende é o escritório do Sebrae Botucatu. Nós conhecemos o Sebrae através do Empretec Rural, que foi uma novidade no mercado, falando sobre empreendimento no agro. Tivemos a oportunidade de estabelecer essa parceria com o Sebrae, que já possibilitou a gente ir para a Expo Meet. E hoje estamos aqui na Agrishow, tendo o prazer de participar junto com essa instituição que promove o desenvolvimento sustentável de empresas, pequenas empresas, startups. Está sendo muito interessante a presença nossa aqui, diversos contatos, networking estabelecidos na Agrishow, que é o maior evento do agronegócio no Brasil. Então, muito obrigado. Espero que vocês possam entrar em contato com o Sebrae, estabelecer uma parceria com eles e também ter oportunidades que a Agrim está tendo. Obrigado, professor. Eio Aravés 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 Amém.